Boa tarde, meus irmãos do Youtube! Eu vou fazer um nhoque de arroz, arroz, trigo, ovo e na massa, aí depois vem os ingredientes do molho, que é cebola, tomate, meus temperos baiano, massa de tomate, porque o tomate está muito caro, só vou pôr um tomate e cheiro verde, salsinha e cebolinha e aqui tem um só do Instagram de coentos, tá bom, gente? Agora eu vou estar fazendo a massa do nhoque, tá bom? E um abraço ao pessoal do Youtube! Já que a gente volta, vamos para os comerciais, a gente já volta, tá bom? Você não vai começar já? Então, eu já vou começar! Ah, então! Então não vamos comerciar, então! Vamos continuar! Vamos! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos nessa! Olha lá, ó! É! Eu esqueci o leite! Aí tem o leite também! Tem o copo de leite! Eu vou pôr... Aham! Tem o leite de caixinha, não é de vaca! Tem o leite de caixinha, entendeu? Deixa eu guardar aqui que eu não vou estar fazendo o comercial, beleza? Certo! Até porque o fabricante do leite também não vai dar dinheiro nenhum para nós, né? Não é? Não vai patrocinar nada mais, né? Eu vou estar pôndo aqui um copo de leite! Aham! E aqui... Aqui eu não sei quanto que tem de... Porque eu não meço! De arroz? Eu coloquei um potinho desse de arroz! Dá umas 400 gramas! É! Aqui o arroz cozido! 400 gramas de arroz cozido! É! Cozido! Olha! Tá aqui o arroz! Tá vendo? E eu vou estar batendo... Aqui! No arroz já tem sal! Certo! Então não precisa acrescentar sal! Não! E nem tempero! Não! Aqui na massa não! Só no molho! Ah! Entendi! Aqui eu vou estar pondo dois ovos! Junto com o arroz e o leite! É! Junto com o arroz e o leite eu vou estar pondo dois ovos! Certo! Aqui, ó! Certo! Dois ovos! É, acostuma o povo tirar essa aqui! Peraí que eu vou estar tirando! O que é? Essa coisinha branca! Ah! Caiu o tiquinho aí? Não! É que tem! No ovo tem esse negócio branco que faz o pintinho! Hum! Que vira o pintinho! Ah, é? É esse aí que faz o pintinho? Que vira o pintinho! Tá aqui dois ovos! Certo! Entendeu? Então tá dois ovos com clara, gema e clara tudo! É! Arroz e leite! Aham! E agora o que mais? Eu vou estar pondo um pouquinho de sal! Hum! Agora vai o sal! É! Agora vai o sal! Ah! Entendi! Ah! Você falou que não ia sal por causa do arroz? Então! Você vai acrescentar um pouquinho só aí? Só um pouquinho só! Ó! Uma pitadinha de sal! Certo! Agora eu vou estar mexendo aqui, ó! Quando tem muita gente, aí pode fazer, assim, um quilo de arroz! Entendeu? Cozido! Cozido! Mas agora só é eu e você, né, Valdomiro? Que vai almoçar! Isso! Entendeu? Não precisa de muito! Isso! Não precisa de tonelada, não! Não! Vai bater um pouquinho no ar! Pronto! E toma, Sandrinha! Pronto! Agora eu vou estar pondo... Olha como que fica! Uhum! Entendeu? Agora... Bem cremoso, né? É! Fica um creme assim, ó! Ó! Põe no teu aplicador! E agora desce! Agora desce! Ó! Fica assim! Fica bem cremoso! É! Certo! Agora aqui, eu vou estar pondo nessa bacia! Certo? Beleza! Tirar bem aqui! Você precisa jogar fora! Não precisa de nada! Não! Ó! Agora aqui, eu vou estar pondo nesse ponte de trigo! Se precisar, eu ponho mais! Ah! Ah! Você vai dar o... É! Fazer a massa do nhoque! É! Então, de acordo com a massa fica... Fica não dura nem mole, é isso? É! Um pouco durinha! Hum! Que é pra cortar! Fazer os... Os rolinhos! Então, talvez... Então, você não precisa de todo esse trigo! Não! Eu acho que o trigo eu vou precisar sim! Ah! Eu vou estar... Eu vou mexer aqui com a colher de pau! Mas eu vou lavar as mãos! Porque minhas mãos estão limpas, viu gente? Mas é a mania que você tem, né? É! Mas tem que lavar a mão! Lavar a mão! Beleza! Beleza, gente? É que a mão tem que estar limpa! Com certeza! Né? A higiene foi parte da profissão, né? Tá, ó! Daí eu vou estar pondo aqui! Senão o povo do YouTube vai criticar você, né? Não é verdade? Ele não pode, né? O povo gosta de higiene! De higiene, ó! Olha, aqui eu vou estar fazendo a massa aqui! É com a mão que faz! Ah! Como se fosse só! Entendeu? Fazer uma massa de pão! É! Como que fosse fazer uma massa de pão! Ah! Legal! Mas tá pegando! Não tá bom ainda! Quando ele tiver, ele vai estar soltinho! Viu? Olha aqui! Beleza, gente? Vamos cozinhar! E comer gostoso! Né? Mua! Pra todos vocês! Você sabe que o... Não sei se o José aprendeu a dar o beijo que eu dou! É mesmo? De manhã ele fez assim! Vamos dar o beijo! Mua! Olha, Jardino! Você vai ter que processar ele! Porque isso aí é uma... É um... Como se fala? Não! Não pode falar assim! Não! Não pode! Deixa aí! Eu tô brincando! É! Não pode! Isso é uma coisa criada por você! Isso aí foi! Foi o Murilo! Ele tá imitando! Ele tá imitando eu! É! Ele tá imitando você ou o Murilo? De abelhudo, né? Eu vou tirar aqui da minha mão! Vou estar mostrando... Porque... Fica assim solto! A massa... A massa tem que estar solta, né? Mas ele ainda tá pegando um pouco, viu? Ó! Não põe trigo! Não põe o quê? Trigo! Ou não põe fermento! Ah! Não põe fermento! É! Desculpa, gente! Não põe fermento! Ah! Só vou pôr mais um pouquinho de trigo! Quer dizer... Então ela não cresce, hoje, Alexandre! Não! Ó! Eu vou tá põe mais um pouquinho de trigo, beleza? Para ficar mais dura! É! É isso? É! Uhum! Ela fica mais consistentezinha! E soltar da minha mão, ó! Tá vendo? É que agora, eu vou lavar a mão, vou passar um pouquinho de óleo na minha mão, tá vendo? Olha, a massa tem que ficar assim, ó! Vendo aqui? Nossa, parece uma massa de pão! É! Parece uma massa de pão! É! Mas aqui é nhoque de arroz! Nhoque de arroz! É! Legal! Eu vou tá pôno aqui na minha mão, vou lavar a mão, passar um pouquinho de óleo, ó! Olha, Alexandre, lavar a mãozinha de novo! Eu vou ligar a água aqui, entendeu? Agora, Alexandre, você vai ligar, você vai pôr aquela água ali para esquentar, por quê? Porque essa água tem que tá fervendo, a água tem que tá fervendo para que eu tenha um nhoque. Tá! Essa água tá fervendo, o que você vai fazer? Então, agora eu vou cortar o nhoque aqui. Ah, os pedacinhos, tá mais certo! Aham! E mergulha na água fervendo! Ah, legal, legal! Entendi já! Entendeu? Aham! Aqui eu vou tá pôno assim, ó! Passar trigo! Nhoque caseiro! É! Feito na mão! Eu não tenho... Tem um... Você sabe que tem uma maquininha, né? Ela tem uma máquina que corta, como é que é? Amassa e corta? Uma... Uma... Não, tipo assim, um tubinho, que vai... Uma nhoqueira, chama nhoqueira. Nhoqueira? É! Ah! Mas eu não tenho. Então eu faço assim na mão, a cobrinha. Sim! Vai fazendo a cobrinha assim na mão. Hum! Entendeu? Vendo como é que faz a cobrinha? Hum! Eu vou a deitando ela aqui pra ela ficar igual, ó! Hum! Vamos lá! Diga! Diga! Você tá filmando, Valdir? Agora eu tô! Então vamos lá! Ó! Aqui você põe assim! Ah, é desse tamanhinho, hein? É! É! Tijolinho assim! É pititico, né? É! É que o coisa aqui tá grande! Ó! Tá vendo? Fica parecendo uns barquinhos, ó! É, um nhoquezinho mesmo, né? É! Fica parecendo uns barquinhos! Uns travesseirinhos! É! Um mini pastel? Um travesseirinho! É! Aí, ó! Vamos ver quando ficar na água, né? Você não vai... Você não vai... Como é que fala? Desmanchar! Desmanchar, é! Eu tava pensando justamente por isso, querido? Mas acho que não! Fala, será que esse bichinho não vai... Não vai desmanchar, né? Vamos ver! Vamos fazer o teste, né? Ninguém é perfeito! Você sabe que outro dia... Hum! Olha! Você sabe do outro dia... Olha eu metendo o pau! Você sabe que na televisão também eles erram, né? Ah, que você conseguiu! Outro dia a Ana Maria foi fazer uma receita e ela foi fazer uma coisa lá... É... De uma massa, assim, pra ficar aparecendo uma renda, sabe? Hum! E não deu certo! Ah, é? É! Não é só eu que erra! O pessoal da televisão também erra! Ui, e lá é ao vivo, né? E lá é ao vivo! E eu assisti! E aí, ela ficou com a cara de taxa? Como é que negócio? Não, ela ficou normal, né? Maldemira, que todo mundo erra! Ela não ia se matar porque errou! Você não vai colocar tudo uma vez? Não! Não é tudo de vez! Esse daqui vai cozinhando, ó! Ele cai assim! Depois ele vai subindo! Ah, quando ele subir porque tá bom? É! Quando ele subir porque tá bom! Ah, tá! Quando subir, agora... É porque tá bom! É porque tá bom! Ah, tá legal! Todo mundo erra, Maldemira! Se eu errar, eu não vou me enforcar porque eu errei! Não! Se você errar, sabe o que você faz? Sabe o que você fala? Não, só o que você fala! Olha aqui pra mim! Ah! Você fala, corta, Chico! Corta pra nós! Ó! Ontem eu comei o arroz! Ontem eu fui lá fora! Quando eu cheguei, o arroz tava queimando! O Flávio já falou que o arroz tava queimando! Flávio! Ó! Obrigada por você me avisar que o arroz queimou! Mua! Mas como é que ele sabe que o arroz queimou? Ué, o Chico filmou, né? Ele sentiu o cheiro? Não, mãe! Ah, o Chico... Mas o Chico é cara de pau, né? Como é que ele... Filma o arroz queimando, o arroz queimado? Desculpa, eu baixei o fogo! Por isso que ele não tá fazendo! Vamos ver se ele vai subir, né? Se ele não subir na panela, é só pra cima da telha! Não, mas você não pode pra mão então, agora! Não pode nem relar nele! Não, não tem nada! Se você relar nele, aí você vai estragar! Não estraga nada! Ó lá, tá fazendo! Desmanchar e não desmanchar, viu? Nossa! Embaçou a câmera! É? Uhum! E agora? Agora aparece a metade da Alexandrina! Tá aparecendo a metade de eu? Que eu! De eu? Não tá aparecendo eu toda? Não, peraí! Tá tampando! Olha lá! Eu vou tá pôr na água gelada aqui, viu? Água gelada! Eu vou deixar um pouquinho pra você, se você sentir sede, você beber, viu? Muito obrigado! Eu vou deixar um violinho aqui! Pra me tomar com limão! Isso! Mas eu vou bolar, né? Não, pode deixar ele fora! Tá muito gelado, é? Esse é o último, o pedaço? Esse é o último que tá enralado! Mas tem mais lá! Tem mais! Não, tá no fogo, já que eu vou tirar! Não, tem mais lá dentro! Tem! Tá enrolar? Tem! Ah, tá! Você vai colocar todos? Tem que pôr todos! Ah, tá! Então... Está encendendo aí, né? Hã? Dá um beijo aqui pro pessoal do YouTube! Manda um beijão pro pessoal do YouTube! Ó, mas eu vou tirar já! Aqui já tá subindo! Peraí, né? Manda um beijão pro pessoal do YouTube! Pronto! Viu, Valdemira? Deu certo! Aí, ó! Subiu tudo! Vai ficar muito chique demais, ué? Aí, ó! Aprovado! Nhoque de arroz, gente! Quando tiver arroz de um dia pra outro, não jogue fora! Serve pra fazer nhoque! É! É! Aprenda com o que a Alexandrina que sai bem! Nhoque de arroz! Além disso, você vai jogar uma coisa muito gostosa fora! É! E não... Não é boa jogar fora as coisas! Não! Tá tão caro! Tá muito caro! Aqui você vai colocando água? Gelada! Aqui tá na água gelada, ó! Beleza! Beleza! Muito bem! Por que que você coloca aqui na água gelada, Alexandrina? Ele fica consistente! Ah, fica durinho! É! Não desmancha! Legal! Legal? Maravilha! Boa explicação! É! Olha aí, olha! É! Uma mulher, a mãe do Rafa, falou assim que ela fazia nhoque de arroz! Entendeu? Essa receita foi quase criada da minha cabeça! Porque ela falou assim que fazia nhoque de arroz de cima! Aí ela me deu a receita assim por alto! Entendeu? Ah, entendi! E eu, como eu sou inteligente... Ah, não! Olha aqui mais, ó! Água quente! É! Água quente no inhoque! Água quente! E depois tira da água quente e joga na água gelada aqui, ó! Já vou por esses daqui tudo, ó! Já vou por rápido! Ó! 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 Água quente! Água fervendo! Hum! Fervendo! É! Fervendo! Olha aí como eles ficam, ó! Vendo? É tudo durinho! É! É! Pega uma mão na mão, Alexandre! É melhor do que você fazendo assim, ó! Durinho, durinho! Olha que legal! Tá vendo? Ó! Maravilha! É melhor do que comprar pronto, porque aqueles dali, eles ficam muito tempo lá na conserva! Não, congelador, fechinho! No congelador, vai pra um lado, vai pra outro! Certo! E olha, pra enrolar aqui, a minha mão... E não tem o mesmo produto que a Alexandrina sabe fazer, né? Não é? Esse daqui é caseiro! É do bom mesmo! É do bom! Esse é o legítimo inhoque de... De arroz! De arroz! Muito bom! Vamos começar então, Alexandre? É! Vamos pro MSS, que agora você já viu enrolando como é que enrola, né? Com certeza! Quando eu for filmar, eu vou fazer os paviosinhos todos, já filmou, fazia o que eu fazendo os paviosinhos, né? Com certeza! Agora eu vou estar fazendo os outros, tá bom? Tá ok! E também já filmou aqui tirando! Um abraço então, ué! Ó, eles já estão subindo daqui! Ah, então vou tirar esse aí, então! Vamos lá! Vamos tirar esse aqui, mas eles não estão subindo direito ainda! Ah, tá! Eu vou passar a colher aqui pra eles desgrudarem o que está aí embaixo! Mas eles têm que subir, tá vendo? Que eles estão subindo todos! Ó lá! Legal! Já estão subindo! Pronto então, né, Alexandrina? É, pronto! Vem, Nói! Agora aqui, a gente vai pôr aqui... Água gelada! Água gelada! Água quente! Da água quente pra água gelada! É! Aqui tá quente! E aqui tá gelado! Água gelada! Água quente, água gelada! Água quente, água gelada! É! 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 Acertei! Acertei! O nhoque de arroz! Nhoque de arroz! A massa já acertou! A massa já acertei! A massa já acertei! Agora vamos cortar a cebola! Cortar a cebola! É pra refogar a carne! A cebola você corta ela em tamanho normal, né, Alexandrina? É! Assim os quadrinhos, ó! Olha os quadrinhos! Cebolinha! A cebola dá uma blu, Alexandrina! Daqui do meu quintal, lá que beleza! Você já tá cultivando a cebola? Já tem cebola pra consumo! É! Mas não tem muita, não! Tem pouquinho ainda! É! Ainda tá fraco ainda! A minha cebolinha, ó! Cebolinha! Cebola! É, a cebolinha aqui! Eu vou... Vou pegar outro pratinho, ó! Aqui é a salsinha! Salsinha! É! Não pode colocar no seu lado, Alexandrina? Pode! Vai pegar outro pratinho! É, pra não... Vou amicromizar a água, Alexandrina! Ah, ah, ah! É, é! A gente ficou bonito com esse brinco aí, ó! Tá combinando com tudo! É, foi a lenda de... Tá combinando com a sua cor, Com o turbante e com a sua brusa! Aqui tá a salsinha, viu? Você ouviu o que eu falei? Eu vi! Helena de... Helena que me deu! Ah, tá combinando com tudo! Helena dos Estados Unidos, ela! Olha só! Entendeu? E aí, você colocou a salsinha junto com a cebola? É, coloquei a salsinha... Aqui tem, ó! A cebolinha... E a salsinha junto! E a salsinha! Tá vendo a cebolinha? Beleza! E aqui é a salsinha! Legal! Agora aqui, eu vou tá fritando a cebola! Tá! Cebola! Cebola pura! Depois eu ponho a carne! Hum! Pra fazer o molho! Esse daqui eu vou pôr aqui, que eu vou pôr no escorredor! Hum! Viu? Aqui, ó! Aí vai óleo! Não, eu não vou pôr óleo, eu vou pôr manteiga! Ah, é com manteiga! Legal! Manteiga mesmo ou é aquela manteiga do paraguixa? Manteiga mesmo! Você quer manteiga do paraguixa? Não, não é manteiga! Não é manteiga do paraguixa! Ah! É manteiga! Pura mesmo! Pura mesmo! Diretamente do salsador da Bahia! Não! Salvação também não é! É compatição dos outros campos! Exato! É da sua cidade, Maldonete! Ah, é Talbaté? É Talbaté! Na minha cidade tem umas manteiga boas mesmo! Sério? Tem, pô! Então você não vai lá buscar? Não! Vai lá buscar a manteiga! Duas colheres de manteiga? É! Duas colheres de manteiga! Cebola! Cebola! A manteiga já tá ficando moreninha! Hum! Cadê cebola? Ah, tem cá! Aqui! Olha o leitinho ali na sabroca! A cebola! Certo! Aqui, ó! Trinta a cebola! Tá ficando bem moreninha, bonita, né? Aham! Ó! Legal! Agora aqui, eu já vou pôr a carne! Carne moída! Carne moída! Agora aqui, ó! Meio quilo de carne moída! Meio quilo de carne moída! Meio quilo de carne moída, ó! Já vou ligar! Agora o tempero, hein? Não! Primeiro você solta toda a carne, viu, Valdeira? Quando você for fazer noque, você deixa a carne soltinha! Ah, tá! É! Você pode tá pondo a mata de tomate! Uhum! Que ajuda a soltar! É! Você pode tá pondo aqui assim, ó! A mata de tomate! Um copo? Não, meio copo! Meio copo de massa de tomate! Ah, tá! Legal! Se precisar, você põe mais! Mais... Ó! De começo, meio copo de massa de tomate só, então! Aqui o... Ela vai soltando aí! Agora aqui você põe... Uma colher de sal! Tempero, né? É! Uma colher de sal com alho! Sal com alho! O tempero da Alexandrina! O sal com alho da Alexandrina! Legal! Ó! Tá gostoso! Olha, me deu fome! Nossa, me deu também! Uma colher de tempero baiano! Tempero baiano! Diretamente da Bahia! O meu doce é cheio, hein? É! Olha, não é rasa! Uma colher rasa! Tempero baiano! Uhum! Não pode bater na panela, vira ouvindo! Não pode não! Não pode ser queira, né? Não pode ser queira, né? Não pode ser queira, né? Se não, o pessoal... Desce a leia! Depois pode pôr água, porque é o molho que eu vou fazer aqui com essa carne moída, viu? E essa receita, Alexandrina? Essa receita que você está fazendo? Hoje? Ela pode ser... Ela pode ser... O que pode acompanhar com ela? O nhoque, Valdo Miriam... Depois você põe queijo por cima! Você come assim mesmo! Tá, fala a receita em si! Ela pode ser acompanhada com cor ou outro tipo de comida? Com os frangos, pode pôr frango, pode pôr calabresa, entendeu? O recheio, pode pôr qualquer coisa que você quiser! O frango ou calabresa! Ah, legal! Ou carne moída! Tá! Entendeu? E na hora você servir no prato, pode ser com arroz ou não? Se quiser, pode ser com arroz, mas como o nhoque... Já tem arroz, né? Já tem arroz, não precisa arroz! Mas pode comer com feijão também ou não? Não, não combina! É só nhoque? Só nhoque! Nhoque de arroz! Nhoque de arroz, já tem o arroz! Ah, legal! Entendeu? Tá! É de comer puro, então? É de comer puro! Ah, tá legal! Você pode comer rezano! Ah, então não é puro, então! É rezano também! É rezano! Se ele ficar bom, você come rezano! Ah, entendi! Entendeu? Ah, tá soltinha aqui a carne já, ó! Ó! Ó, Alessandrinha! Oi! Outra coisa, é... Quem foi que ensinou você a fazer essa receita? Não, a mãe do Rafa falou assim, que ela tinha feito nhoque de arroz. Ah, sim, a mãe do Rafinha aqui? É! A que vizinha! Daí eu falei, como assim? Daí ela disse assim, ah, depois eu te dou a receita! Ah! Daí eu disse assim, ah, não! Eu acho que eu vou saber fazer esse nhoque de arroz! Ah, então pronto! E aí eu vim para mim! Então nem ela chegou a ensinar você? Não! Não! Você é menino inteligente, Alexandre! Eu sou inteligente! Estou falando você que eu sou inteligente! Porque eu sei fazer nhoque de mandioca, já fiz nhoque de mandioca, já fiz batata! Ah, sim! Você calculou que não tinha segredo nenhum! Não tinha segredo nenhum! Como não tem, né? Como não tem! Legal, legal! Entendeu? Maneiro! A Alexandrina não é inteligente? Muito! Olha, você sabe... Tomate picado! É, o tomate picado! Eu vou pôr o tomate agora, ó! Legal! Tomate! E agora, quinto e cebolinha! Quinto e cebolinha? Não, desculpa! Tem só dois pouquinho de quinto aqui, mas aqui é cebolinha e salsinha! Cebola e salsa picado! Picado! Muito bem! Você mostrou que aqui tem cebolinha? Deu para ver? Com certeza, Alexandre! Eu estou filmando, Alexandre! Você está filmando, Valdoninho? Claro! Ah, então está bom! Olha aqui, ó! Legal! Olha! Não! Ah, um pãozinho bem torradinho aqui, Valdoninho! É, você foi lá na padaria, porque você não comprou! Pois é! Mas eu vou pôr mais molho aqui, Valdoninho! É? É! Diz que vai esse molho todo aqui, ó! Ah, tá! Você vai colocar molho todo! Então, um copo de... É! Um copo de massa de tomate! Um copo de massa de tomate! É, ó! Que delícia vai ficar isso aqui! Peraí que eu vou... Botar um tico d'água? Um tico d'água! Pronto! É que tem que aproveitar muito, porque ele está... Aqui, ó! Aqui! O que você está filmando? Olha! Espera, vê aí! Olha! Ah, aproveitar o restante que tem que sobrou no vidro, né? Isso! Olha! Eu vou experimentar isso aqui! Eu vou experimentar o sal, viu, gente? Beleza! Hum! Que delícia! É uma delícia, gente! Mas, só que essa colher... Hum! Estava com tempero bairro! Ficou forte? Hã? Ficou forte? Não! Eu sei ouvir o sal! Porque a colher estava com sal! Agora, Lucentinha, qual que é o próximo passo que você vai fazer aí? Nossa! Até que é mesmo, meu jovem! O próximo passo é escorrer o macarrão, enquanto a carretunzinha lave! Vamos lavar tudo! Ó! Olha cá! Aqui, ó! Escorreu o nhoque, hein? É! Estava na água gelada, hein? Na água gelada! Muito bem! Olha como ele ficou soltinho, ó! Maravilha! Ó! E você deixa ele aqui escoando, viu? Escoando! Escoando! Ó! Vem com o filho, ó! Vem com o que você tem! Então tá pronto, ó! Tá pronto! Tá com fome! Ah, mas então tá pronto, é isso! Tá pronto! Entendeu? Hum! Olha aí! Legal! Olha aí, ó! Não vai pôr no forno, não! E aquela pimentinha biquinho? Pôr uma pimentinha biquinho aí? É! Umas três de cada lado! Fica beleza! Aí vai ficar muito doce, gostoso! É como não tem criança pra comer, né? Uhum! Nossa! Ficou bonito! Que bonito! Mãe! Muito bonito! Então, agora só é a gente comer, Domingos! Ah, é? Eu vou comer! Aí depois eu filmo você comendo! Tá legal! Tá legal, tá legal, tá legal! Beleza! Aqui, ó! Essa pimenta é uma delícia! Ela não queima, não! Ela é muito boa! Ela é! Ela é muito cara, né? Mas como disse, tudo tá cara, né, Rodrigo? Não, pra comprar no supermercado ela é cara! Ela é cara, é! Aqui é o prato, o nhoque de arroz que a Alexandrina fez! Vamos comer, gente? Vamos almoçar? Ó! E aí, Alexandrina? Uma delícia! Acho em casa que vocês vão adorar! Legal! É de comer a Alexandrina mesmo, Alexandrina? Uhum! Qual a diferença dos outros nhoque que você fez? Não! Pra esse de arroz? Hum! A massa é a mesma! A massa fica aquele mesmo gosto! Entendeu? Uhum! E o arroz dá aquele pequeno toque! Uhum! Legal! Valeu, Tão, Alexandrina! Valeu, Tão, Alexandrina! Ele fica muito consistente! Sabe? Beleza! Já que eu filmo você aí comendo! Beleza! Até mais, Tão! Tchau, Tão! Tchau, Tão! E aí, Tão! Bom, eu estou aqui... Aездriu, você, que está comendo de novo? Eu estou experimentando de novo... Ha-ha-ha! Eu tô experimentando de novo, pouquinho! carne moída, a receita estão aí pra vocês, aí ficou, ó gente, uma maravilha, ficou muito gostoso, ó, agora a gente vai estar mandando um abraço pra vocês, tá, você também manda um abraço enquanto eu mastigo, ah, tá bom, então, olha, eu vou mandar um abraço pra vocês, um abraço pra Lúcia de Cosnópolis, o esposo dela, que é o Rogério, um abraço, um abraço pra Odília e o e o filho dela, que é o André, um abraço Odília e André, um abraço, um abraço pra Tia Lu, um abraço e o esposo dela, um abraço e toda a família da Tia Lu, um abraço Tia Lu, um abraço pra Ana Padovani, um abraço Ana Padovani e o Rogério, que Deus abençoe a vocês tudo, e um abraço pra Dona Nadir e a Lívia, que nunca mais ela levou pra mim, um abraço Bom gente, agora a gente, já que a Lívia mandou um abraço pra todo mundo, o mais chegado dela, né, e nós, que a gente tem mais conhecimento Não, todo mundo são meus chegados, então a gente vai mandar um abraço São meus amigos Pra quem só liga pra gente, que não conhece a gente pessoalmente, ok? Não, a gente vai mandar pra todo mundo os abraços Vamos lá então Vagner e Andréia, de Londrina, no Paraná Um abraço Maria e Alex, de Mesa, no Arizona, Estados Unidos Maria e Alex, um abraço Maria e Alex Olha Alex, agora eu lembrei de você, viu Alex, mas eu nunca esqueço Alex, de vocês É que, às vezes, a Alexandrina esquece o nome, mas já se sinto, eu já mandei o abraço pra vocês Maria e Alex, obrigado e um abraço Maria, um abraço pra você e pro seu filho Alex, né? Toda sua família, todos os seus filhos Um abração pra vocês, viu? Suas netas, Maria, um abraço Marta Brito e Antônio Brito, de Capitão Passos, Terra da Laranja Um abraço Um abraço, gente Andréia Adilson Felipe, de Bandeira do Sul, Minas Gerais Um abraço Edna Carlos e Lenir e Carlos Leme E do Canal 4, em Santos Um abraço Um abraço, gente Maria Castro, do Mato Grosso do Sul Um abraço Falou, gente, esse é o abraço de hoje Aqui Não, esse aqui é o Instagram seu Ah, é? Pode falar do seu Instagram Aqui, eu tenho, ó, gente, eu tenho um Instagram Que é Instagram da Dona Alexandrina Não, é Instagram da Dona Dona? Não, é Instagram Dona Alexandrina Instagram Dona Alexandrina Falou, gente Um abraço Um abraço Ah, aqui também temos aqui também, desculpa Aqui? Não, aqui, ó Eteovina, dos Estados Unidos Um abraço Um abraço, Ana Teovina, muito obrigado E a Fátima e o Carlos, seu esposo, também dos Estados Unidos Muito obrigado, gente Um abraço E Marcelo e Neide, de Minas Gerais Um abraço Um abraço Ô, elas que dinam que se achavam O sandbox Elisete O Elizete Os Alexandre Ros trace Nossa Não comparative E como é que é o nome dela? Rosário O brasileiro É o nome dela? Ó Malaysia de São Bento São Bento São Bento de Sapocaí E a sua filha, Elisete Então, Rosário Eu acabei de receber a bolsa Que você mandou, obrigado Que Deus te abençoe muito, muito Que é a sua filha Elisete Que veio me entregar Muito obrigado A Elisete Está vendendo aqui Uma casa perto da gente E pediu para a gente falar Quem quiser comprar A casa dela que está à venda A Alessandrina é a corretora dela Pode falar com a Alessandrina Obrigado Você não quer falar de corretora? Eu não Mas nem de corretora você não quer trabalhar Eu não Brincadeira Se você quiser comprar a casa da Elisete Você fala que a Alessandrina A Alessandrina tem o maior prazer De levar vocês Queiram comprar Lá na casa dela Para ver a casa dela Precinho camarada Muito bom Não é, Alessandrina Você diz que eu sou a corretora Eu sou a cozinheira Eu não sou a corretora Mas a moça que pediu para mim Anunciar Anunciar Não, não, gente Deixa eu desligar o Valdomiro aqui Desliguei o Valdomiro Agora deixa eu falar sozinho Não, eu ia mandar um abraço para a Helena Da Itália Da Itália Um abraço, Lena Que Deus te abençoe muito, muito E todos vocês que a gente É a Tereza de Portugal Um abraço, Tereza Obrigado pelos cartão Que você mandou para a gente Ah, está lá dentro Depois no outro vídeo eu amo Foi legal os cartão postar Obrigado, Tereza Obrigado mesmo Que Deus te abençoe muito, muito E só E acabou Hoje acabou Então tá, um abraço então Beijo pessoal Para todos vocês Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Todos vocês que assistem a gente Que Deus abençoe Muito, muito E para aquele casal que veio aqui Que almoçou aqui Como é que é o nome dele? O Marcos e a... A esposa dele, como é? Solange Solange Um abraço para o Marcos e para a Solange Um abraço E agora para todos vocês Um abraço E um... Mua O Gustavo de Caçapava Ei, Gustavo Gustavo Um abraço, meu querido Um abraço, Gustavo Você sumiu, cara Ele vai vir Mais horas Beleza? Um abraço Para todos vocês Mua 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 Manda um abraço aí, vai Vai Vai, vovoo Vai um abraço Falou, deixa tudo em tal Tchau 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 Tchau, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto